E a nega voltou, hein? Olha ela aí! Pô gente, depois de um tempinho minha moto voltou, né? Tamo aqui com ela de novo. Música Curte Los Condes? Pô, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra saber notificação. Por quê? Agora a gente, agora não. Pô, a gente sabe que o YouTube favorece sempre quem posta bastante vídeo. A gente tava meio devagar postando um por semana, então agora eu vou tentar aumentar esse procedimento. Aí, vamos ver conforme o tempo for dando certo pra gente, a gente vai fazendo. Dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Vocês conseguem perceber o detalhe aí? Eu já pintei o motor todo de preto, né? Ficou toda preta, ficou toda linda. Já tava com o guidão, né? 14. Acho que tava indo um 16 aí, vamos ver. Tá pra chegar um 16. Pintei aqui as tampinhas de preto, né? E o principal, o que que eu fiz nela de importante, que precisava ser feito, que é o mais importante quando você pega uma moto? É a revisão. É uma moto com quase 90 mil quilômetros. Então, o que que eu tive que fazer com ela? O CANSERVICE. O que que é CANSERVICE? CANSERVICE, o comando lá, a corrente do comando que aciona as varetas que vão pro comando de válvula, ela tem um tensor e tem uns rolamentos e tem um monte de coisa que aciona esse sistema do comando. E aí tem que fazer uma revisão nisso, dependendo da moto, dependendo do ano, ela tem um período certo pra fazer essa revisão. A minha tava, normalmente, é 50 mil milhas, se eu não me engano. Então, quer dizer, já tava chegando na hora. Foi feito lá na Sorocaba HD. E, meu, tá um monstro a moto. Vamos lá falar da moto. Cara, pra quem acompanha já o canal, sabe de toda a saga, né? Eu tinha uma 883, aí eu peguei essa Heritage. E aí, desde que eu peguei ela, eu já tinha uma coisa na cabeça pra fazer com ela. A ideia tava pronta, faltava cash. E aí, a gente foi fazendo passo a passo, né? Conforme vai entrando uma graninha, vai fazendo alguma coisa, a gente vai acertando a moto. Ela era toda original, essa aqui é uma Heritage Custom. Qual é a diferença da Heritage Custom pra Classic? A Custom, ela é pelada. Ela não tem os faróis auxiliares aqui na frente. Não tem as bolsas, os alforges laterais. Não tem... O motor não é cromado, né? A Classic já é motor cromado, tudo. Essa aqui é o motor, aquele cinza fosco, que era a minha antes. Agora ela tá desse jeito. E entre outras coisas. Motor é o mesmo, estrutura de chassi é o mesmo, o resto é tudo a mesma coisa. Essa aqui é a Custom. O que que eu comecei a fazer nela? Ela era toda original. Eu já tinha um projeto na cabeça, né? Que eu tava falando. E aí, eu comecei a fazer o projeto. Primeiro passo, pintamos a frente. Pintamos as espadas. Segundo, escapamento do rabo de peixe. Colocamos o rabo de peixe nela. Terceiro passo agora, pintamos o motor. E tamo indo no processo. Agora vamos pôr um guidão maior. Eu acho... Eu não sei ainda. Até vou deixar, cara. Vocês tão vendo aí, vou deixar uma... Uma enquete aí, vocês podem me ajudar. O que que vocês acham? Bota aqueles alforges grandão, tipo estilona chicana mesmo. Com aqueles alforges lateral de fibra. E deixa ela, sabe? Com aquela bunda grande. Ou deixa ela magrela do jeito que tá. Aí eu vou deixar pra vocês, cara. Me ajuda aí. Que eu ainda tô nesse impasse aí. O que que eu vou fazer? Então, fica a dica aí. Pô, me ajuda aí. Que de repente eu vou ver. Se eu vou colocar esses alforges laterais aí nela. Ou deixa ela magrona. Do jeito que ela tá. A Heritage, cara. O que que eu vou falar? Putz, essa aqui ó. Até uma dica bacana. Às vezes a pessoa pensa assim. Ah, comprei uma moto. É... A moto é antiga. Minha moto é 2008. Pô, será que vale a pena? Cara, uma dica importante. Eu acho que todo mundo já cansa de falar isso. Vocês veem um monte de gente falar isso. O importante não é o ano da moto, cara. O importante é como você conserva ela. Isso aqui é uma Harley Davidson, gente. É uma moto que é feita pra durar. Se ela é bom conservada. Faz as manutenções preventivas. Faz tudo direitinho. É moto pra vida inteira. Agora, se você não cuida dela. Se você compra de alguma pessoa que não cuida dela. Você vai ter dor de cabeça. É fatal. Vai dar dor de cabeça. Essa moto aqui, eu já fiz um monte de viagem com ela. Viagem longa, com garupa, sem garupa. Chuva, sol e tudo. Cara, nunca me deixou na mão. Dificilmente vai deixar alguém na mão. Qualquer Harley. A partir do momento que você faça as manutenções preventivas. Pode acontecer alguma coisa. Lógico. Isso aqui é uma coisa mecânica. Em algum momento pode dar uma falha que não estava prevista em manutenção nenhuma. E pode acontecer com qualquer um. Mas o que eu digo é o seguinte. É importantíssimo você sempre estar com ela com a manutenção preventiva em dia. Então, quando você for pegar uma semi nova, é importante ver isso. Ver se ela teve uma manutenção boa. Por isso é importante você ter um mecânico de confiança. Se não tem, a gente pode falar para vocês. Assim, muitas pessoas que são parceiros nossos. Que são mecânicos bons e de confiança. Que vão poder olhar sua moto aí e te dar um parecer. Porque se você comprar a moto errado, você vai ter dor de cabeça. Independente se é 2020 ou 2005 ou 92 ou 51. Sei lá que seja o ano dela. Lógico. Moto mais velha tem que ter mais manutenção. Moto mais nova, menos manutenção. Moto mais velha custa bem mais barato. Moto mais nova é mais caro. E aí você tem que fazer esse balanço para ver o que vale a pena. Nova, semi nova ou usadona. Então, a partir desse momento você vê o que vale a pena para você. Tenho uma grana boa, posso investir em uma moto bem mais nova. Pega uma mais nova. Ah, eu não tenho muita grana, mas eu sei que vou gastar com manutenção. E eu estou preparado para isso. Pega uma mais antiguinha. Isso vai de você. Cara, essa moto aqui me surpreende a cada dia primeiro. Pelo conforto que ela oferece, apesar de não ser uma Touring. Agora está sendo classificada como Touring, mas não é. O conforto dela, acho que de Softail não tem igual. Nenhuma Softail vai te oferecer o conforto que tem a Heritage. Nem a Deluxe, nenhuma outra. Nenhuma Softail vai te dar o conforto, o nível de conforto que você tem nela. E, inclusive, para quem não sabe, às vezes você fala. Pô, mas eu vou para uma Touring e eu quero pegar uma Street Glide. Cara, a Street Glide é um motão, mas ela é mais dura. Bem mais dura que uma Heritage. Então, você tem que ver. Ela tem uma tocada mais esportiva. Pneu perfil fino, suspensão um pouco mais rígida. Então, ela é uma moto que não vai te oferecer o mesmo conforto que essa aqui. Ela tem um monte de itens de conforto. Mais de conforto de pilotagem, de, sabe, que a suspensão macia gostosa. Ela não vai te oferecer igual isso aqui, não. Igual a Heritage, não. De jeito nenhum. Ela vai te oferecer uma série de outros confortos. E também vai te oferecer uma maneira, uma tocada um pouco mais esportiva. Porque ela é uma moto mais firinha, sabe. Ela é mais grudadinha. Ela é mais estável. Até para a curva, você consegue até entrar mais forte. Enfim, o processo da minha nega está andando, cara. Agora, vamos fazer o quê? Próximo passo, né. Quero pintar aqui de preto. O meu protetor de motor acabou descascando. Vou ter que pintar também. As plataformas, vou pintar de preto. E vou deixar cromado esses itens do tanque. O odômetro aqui. Vou deixar cromado. Estou na dúvida, hein, gente. Eu quero saber. Pô, se vocês puderem me ajudar, vai ser super bom. O que é melhor? Deixa ela assim, magrelona? Ou vamos colocar os alforges de ABS ou de fibra? Não me lembro aqui. Deixa ela bem ticana mesmo. Pô, não posso terminar esse vídeo sem dar um salve todo especial para o Hércules, cara. Lá de Manaus. Mandaram um videozinho para a gente aí. Vou colocar aí para você. Bom dia. Nós estamos aqui na Ponta Negra, em Manaus, no Amazonas. Depois de 60 dias de quarentena, estamos hoje dando uma voltinha aqui, né. Eu queria mandar um abraço para o Flávio, para o Junhão. Pessoal aí do Lawstone. Valeu aí por vocês. Eu gosto dos vídeos de vocês. Estamos dando essa colaboração aí para vocês, nós aqui de Manaus. Eu e o João, nós já andamos de moto há um ano e meio, não tínhamos carteira. Tiramos a carteira e compramos nossas motos. Quero mandar um grande abraço do meio da selva para vocês. Já fica aí o convite. Quem um dia quiser ir a Manaus, estamos dispostos a recebê-lo. Nós estamos aqui dando um rolé, um passeio, pelo um dos postos turísticos de Manaus, que é a Ponta Negra. Um abraço a todos. Felicidade, saúde e paz. Hercules. Hercules. Valeu, hein, velho. Obrigado aí por estar com a gente aí. Pô, Manaus, cara. Um monte de gente do Brasil todo mesmo está com a gente aí. Isso aí só enche a gente de alegria, cara. E, pô, pessoal de Manaus, Piauí, meu, Mato Grosso, Cuiabá. Cara, tem gente para caramba aí com a gente. Isso aí só está aumentando a responsa, mas também deixando a gente bem feliz, viu. Bem feliz mesmo. Valeu, Hercules. Abração, velho. Tamo junto. E você? Cara, se você não se tornou locumember ainda, velho, vale a pena, cara. Não vou. Vale muito a pena. Meu, a galera está interagindo. A gente vai criar rolê, vai fazer um monte de coisa. Não é caro. Então, vale a pena fazer parte da nossa turminha aí. Beleza? Valeu, galera. Siga Los Consos. Tchau. 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 Tchau.